Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo, e hoje eu quero falar pra vocês o que é Gone Home, esse jogo que saiu nesse mês de agosto pra PC. Pra quem vem acompanhando esse jogo desde semana passada, viu o tanto de notas boas que ele vem recebendo, tipo 9, 9,5, 10, muita gente falando bem sobre seus elementos de design, sobre a forma como ele conta a história e muito mais. O que eu concordo, eu acho que esse jogo tem elementos muito, muito legais, principalmente pra quem gosta de experimentar novas coisas em questão de games. Eu só acho que a duração dele é muito curta, não que o jogo fique naquela vontade que você quer mais, não, eu acho que ele tem uma conclusão satisfatória. O problema é que ele é rápido, eu zerei ele agora há pouco, então foi 1 hora e meia, 1 hora e 40 de jogo, por um jogo que custa 35 reais. Eu acho que fica meio complicado eu sugerir a compra, a não ser que você goste muito, queira muito experimentar esse jogo. Se não, eu aconselho você a esperar uma promoção, porque aí eu acho que você vai tirar mais valor do seu dinheiro. O Gone Home não é um jogo estilo Dear Esther, que a gente vai só andando e vendo a história, aqui pelo menos a gente tem que interagir e ser um pouquinho inteligente. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho do jogo. Eu quando lia as análises e alguns artigos sobre Gone Home, eu não entendi absolutamente nada sobre o que era esse jogo. E o motivo é que muita gente não quer fazer spoiler nenhum, quer deixar para você ter experiência. E assim eu vou tomar um pouquinho do caminho contrário desses artigos. Vou fazer um pouquinho de spoiler sim, já fica avisado, mas eu acho que vai ser para o bem. Não vai ser tantos spoilers assim. Eu vou começar então um novo jogo, eu vou jogar com um controle de Xbox 360. Você pode jogar com um controle de teclado e mouse normalmente. Eu só gosto de jogar com um controle de Xbox 360, porque posso jogar sentado confortávelmente na minha cadeira à distância. Mas não é um jogo que requer nenhuma habilidade, nenhuma perícia. Então você pode jogar ele de forma bem tranquila com esses dois tipos de controle. Deixa eu só terminar o loading aí. Dá uma olhada na fita, se a gente vai ver vários desses elementos dos anos 90 em Gone Home, porque o jogo acontece em 1995. Então a gente vai ver fitas cassetes, bandas e outras coisas. Ok, então eu te amo, até amanhã. Tchau! Bem, nós somos a Caitlyn. Essa é a personagem principal, é quem você controla. E você está chegando na sua casa depois de um ano viajando. Na verdade você nem conhece essa casa, porque sua família se moveu recentemente para cá. Então tem todo esse clima de mistério aqui, a gente está chegando de madrugada, está escuro, está chovendo. A gente está em um território desconhecido. Gone Home brinca bastante com elementos de terror, mas esse jogo não é um jogo de terror. Por mais que você fique esperando o Slender Man aparecer a tudo quanto é hora, não vai ter Slender Man. Já vou fazer um spoiler para você. Não tem Slender Man. Esse jogo não é um jogo de terror. Deixa eu pegar até essa chave. A ideia de Gone Home é você explorar a casa e ver vários elementos. Olha aqui, por exemplo, uma carta. A gente pode ver, Katie, I'm sorry, nós não estamos aqui. Então tem uma mensagem da Sam para a gente tentar descobrir onde é que ela está. E o jogo? A gente vai pelos vários condos, tem algumas mensagens aqui em cartas, livros. E conforme você vai jogando, você vai descobrindo não só a história da Sam, que é a personagem, posso dizer, a personagem principal da história, como também da sua família. Você vai descobrindo coisas do seu pai, da sua mãe, como que eles trabalham, qual que é a personalidade deles, qual que são os seus problemas. A gente pode ver a gatinha aqui. A gente pode ver aqui, anota. E você tem que descobrir algumas coisas também. Então tem, ah, um segredo de um cofre. E aí você vai ter que achar como é que abre. Então, vai entrar numa espécie de uma passagem secreta. Essa que vocês escutaram é a Sam. Então a gente vai acompanhar a história dela aqui em Gone Home. A gente vai descobrir através dos vários diários que vão sendo revelados conforme a gente vai descobrindo certas partes, notas e coisas da vida dela. A gente pode, inclusive, mexer aqui na secretária eletrônica. Sam. Sam. Hello. Sam. Ela falando assim parece tão um jogo de terror mesmo. E a última é a mensagem da própria Katie. Então eu vou parar aqui. Esse aqui é o retrato da família mostrando cada um dos seus membros. E no começo a gente vai explorar a casa. A gente pode começar aqui por baixo. Depois subir e dar uma olhada nos quartos. Mas é um jogo cujo ritmo é bem tranquilo, sabe? Você tá sempre olhando, pegando coisas, lendo papéis, notas, ouvindo os diálogos da Sam. Descobrindo um pouquinho mais da história dela, da história dessa família. A gente que é tão sorte de ter acabado a escola finalizando antes que a gente se mudou para a casa. Então, é o primeiro dia da escola. E aí eu estou, me apresentando a minha escola. E eu digo que eu já me mudou para a casa na Arbor Hill. Tudo de repente, todo filho na sala vira e só se liga, como eu me transformei em um mutante. Eu só estive lá, me desejando muito difícil para um botão de reivind. Porque agora talvez ninguém conhece meu nome, mas eles todos sabem quem eu sou. A Ciclo House Girl. O primeiro dia da escola. Você tem até um backpack onde você guarda alguns itens. Não é um jogo de aventura daqueles que você tem que realmente descobrir e combinar itens para resolver as situações. É mais uma questão de, ah, você tem um item e agora você pode acessar certa parte da casa. Eu gosto como o jogo não fala para você qual e como. Então, você tem que prestar atenção e você mesmo ligar os pontos. Eu gosto disso aí porque é um jogo que respeita a sua inteligência. Exatamente essa que é a expressão que eu quero dizer. Ele respeita a sua inteligência no sentido que você sabe conectar os pontos, sabe ir atrás das coisas e resolver os pequenos panos que você vai se deparar aqui no jogo. Essa parte de baixo. O começo é bastante exploração, mas depois que você começar a explorar tudo, realmente as coisas vão ficando mais claras. Como eu disse, eu gosto muito da forma como esse jogo brinca com algumas das coisas de jogos de terror que tem. A gente sempre espera o terror, sempre espera o monstro, sabe? E eu acho, eu fico surpreso que não tem monstros. Eu acho que é bom deixar isso bem claro, né? Eu acho que não vai atrapalhar tanto a sua experiência assim, não. Como disse, eu gosto... Eu estou falando um pouquinho, estou fazendo spoilers para que você... Sabe melhor sobre o que o jogo se trata. Eu tive muita dificuldade para saber do que era o jogo. Eu simplesmente resolvi arriscar pedindo a chave lá para os desenvolvedores. Olha só. Eu não vou me tomar muito tempo aqui não, mas eu acho que já deu para você ver como é que é o ritmo do jogo. A história da Sam é muito boa. É uma história bastante emotiva, assim. A forma como ela é contada, como você vai descobrindo os fatos. Eu acho que acaba mexendo com você, se você se envolver com a história. Eu me envolvi. Eu achei que foi bem legal acompanhar, bem legal o final. Também gosto muito do ritmo do jogo, muito da atmosfera. Gone Home, aliás, foi desenvolvido por alguns dos criadores de Bioshock. Eles tiveram meio que uma ideia de... Vamos fazer um jogo só sobre descobrir as pequenas coisas. Sabe o nosso jogo de ação que tem um monte de detalhes que as pessoas vão descobrindo nos cenários? Bioshock tem isso, né? Tanto o primeiro como o infinito também. Os cenários são sempre cheios de detalhes. Muitas vezes você nem percebe por conta da ação. Então eles falaram, se a gente fizesse um jogo só sobre isso, como seria? E eles fizeram realmente. É o que deu muito certo. Muita coisa dos anos 90 que você vai perceber. Se você nasceu um pouco antes e viveu os anos 90 em toda a sua glória. Você vai lembrar de muitas coisas que aparecem aqui nesse jogo. Pode ligá-los. Em geral, eu acho que é uma boa experiência. Pelo menos é um jogo, não é igual o Dear Esther. Que é só você sair andando, escutando uma história. Eu acho que vale a pena jogar. Se você gosta desse estilo de projeto. Dá pra examinar aqui. Não acho que vale a pena. Se você gosta de jogos artísticos. Jogos que tentam algo diferente. Eu só aconselho você a dar uma olhada no preço. Que eu acho que ele é bem... Vai parecer um pouco salgado agora se você comprar. Eu acho que R$35,00. Por uma hora e meia, uma hora e quarenta. Por mais que a história seja boa. Você fica assim pensando. Se você realmente gastou bem o seu dinheiro. Então, às vezes, se você esperar por uma boa promoção. Tem cara. Esse jogo tem cara de que. Às vezes, daqui seis meses, um ano. Ele começa a ficar mais barato. Aí eu acho que você deve jogar sim. Eu acho que você não deve deixar passar não. Olha o cartão da Katie. Mas bem. Já fiz spoilers o suficiente por hoje. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. E como sempre. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal.